Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí, uma belíssima quinta-feira, hoje é 23 de 4 de 2020, eu quero pedir a você que faz um like aí no site do professor Leomar Aragão, estamos aí à sua disposição, entra no YouTube e faça o seu like, entra no sininho lá e faça a sua inscrição, vamos compartilhar ideias. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre um site que foi criado, ele chama EPI Saúde, eu recebi um link desse site, achei muito interessante, por isso quero falar um pouco sobre ele, que realmente o que causa muito transtorno para a gente e algo que precisa ser falado e ainda o Ministério de Saúde não falou, foi sobre os esquisitos de segurança no trabalho em relação ao uso desses EPIs, por isso que eu achei interessante hoje esse site ter sido criado, é um site que chama EPI Saúde, que é uma iniciativa para trazer informações aos profissionais da saúde sobre o uso correto do equipamento de proteção individual. Realmente, esses equipamentos eu fico sem entender ainda até o momento porque esses profissionais estão sendo tão contaminados, estão adquirindo essas doenças, esse vírus, até mesmo porque nós estamos falando de uma salubridade, salubridade essa que está na NR15, que são situações de salubres, onde você tem contato com vírus, com vários tipos de situações e que isso acaba causando aí transtorno até morte e óbito diante de profissionais que estão exposto numa situação tão incoerente e anormal, até mesmo porque a partir do momento que o profissional vai fazer uso de um EPI, ele tem que ter todas as orientações, essa instituição tem que ter um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho para passar esses treinamentos e eu fico sem entender porque tanta, tanta notícia de profissionais que estão morrendo ou que foram contaminados por, 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 mesmo fazendo uso de EPI, isso não condiz com a realidade. Se o EPI realmente estiver sendo feito de uso adequado e necessário, de forma necessária e adequada, com certeza esses procedimentos jamais iriam acontecer as contaminações. Prova disso, você vê na China, quando eles vão fazer uma determinada abordagem, até mesmo no Brasil e alguns locais, você vê toda uma vestimenta completa para evitar qualquer tipo de contaminação em contato com pessoas contaminadas ou possíveis contaminados. Então, essa pandemia, né, ela, ela vem causando muito transtorno para alguns profissionais nesse sentido, porque eu vi que o objetivo da página é muito interessante auxiliar no treinamento de profissional, de saúde, na correta manutenção do uso e descarte do equipamento, inclusive tem isso também de proteção individual, onde é muito interessante. Sabemos também aonde vai ser descartado esse material. Isso não é falado pelo Ministério de Saúde, isso não é falado por profissionais de saúde, só pede para fazer o uso desses EPIs e onde eles estão sendo descartados depois de inutilizados, depois de vencidos ou depois de já contaminados. Nós precisamos ter essa atenção e realmente precisa entender como funciona isso. Foi reunida aí em um só local informações pertinentes à função, ao modo correto de utilização e descarte dos principais equipamentos de proteção individuais, que é o EPI, utilizado por profissionais da saúde e apoio. Esses dizeres aí estão no site, né, o site fala que disponibiliza desenhos esquemáticos, eu estou até com ele aberto aqui neste momento, e vídeos informativos para a carreta de colocação e retirada desses EPIs. Também disponibilizamos, o site fala que disponibiliza canal aberto onde o profissional pode enviar dúvidas, relatos, críticas e sugestões de forma aberta ou anônima. E segundo eles, responderão aí de forma que possível imediato. Então, esses EPIs para os profissionais precisam realmente ser revistos porque está havendo muitas contaminações voltadas a esses EPIs. Será que esses profissionais estão tendo orientação voltada a essas recomendações de uso de EPI? Então, é algo que precisa ser pensado, precisa ser falado, é algo que precisa ser refletido. Quando o profissional faz o uso da máscara, ele sabe que existe NERON-CA, e quando não existe, autorizado, e é claro, numa situação emergencial, como utilizá-la, como fazer higiene dessa máscara, higienização dessa máscara. Por exemplo, a PFF2 é uma máscara específica para poeira contaminantes, que está exposto ao ar. Máscaras cirúrgicas também são máscaras adequadas a esse tipo de situação de emergência. Avental descartável, luvas não estéreis, óculos de proteção, protetor visor facial, que são aqueles improvisados, que está fazendo para proteger geral a face do rosto, botas e prospés, macacão, vestimenta com avental, vestimenta com macacão. Então, nós temos várias situações que o profissional da saúde hoje está adquirindo esses EPIs, mas muitas das vezes não tem o treinamento correto de como utilizar esses EPIs. Não sabe como utilizar. Usam as máscaras em posições erradas. Muitas das vezes a gente vê isso em entrevista, né? Essas máscaras sendo tiradas e colocadas no pescoço, ali já vai haver um contaminante, devido à exposição do corpo ao ar. Com certeza tem bactérias contaminantes voltadas ao corpo. Tem que ter todo um aparato, todo um treinamento voltado a essa situação para que as pessoas tenham orientação. Tem gente que está deixando máscara empendurada na orelha ou no rosto de forma desordenada. O uso de anéis e alianças junto com a luva. Isso não pode, que pode causar o rasgamento dessa luva. Então, assim, são várias situações que precisa realmente, esses profissionais da saúde precisam ser orientados, que com certeza será reduzido aí o nível de mortalidade voltada a essa situação e contaminação. Se for usado da forma correta, conforme pede a NR6, com certeza você estará resguardado diante de uma situação de contaminação igual essa. profissionais da saúde, vamos treinar. Antes de você fazer uso desse EPI, vamos treinar. Não há necessidade, não há terror, não há medo. Se fizermos uso correto desses EPIs, com certeza você será isento de qualquer tipo de contaminação. Abraço, tudo bom? Inscreva-se aí. Aí é só o site, chama episaude.org. Então, acesse esse site que com certeza terá lá todas as informações para que você possa realmente se interar voltado à sua proteção individual e coletiva diante dessa pandemia que está causando morte e contaminações por Brasil inteiro e mundo inteiro. Abraço, fica com Deus, tudo bom? Então, vamos lá.